O Parlamento Nacional aprova na Ossan Rússia Prado para o deputado Sira. Orçamento privativo para o Parlamento Nacional aprova na remontante Tóquo no Rússia em Tolo Réssia, o voto a favor da Rússia em Rússia contra 0 na abstenção 0. O seu orçamento não é Tóquo na Rússia em Tolo Réssia se só a carreta Prado para o deputado na Núlula Réssia em Lima e no Parlamento Nacional. Mas que no Núlula Banca da Oposição Sira-Rússia precisa ter o Sousa Carreta para o deputado Sira, para atuar Sira agora há tempo a ter a poupança para o fundo petróleo e a BBS que remata não usa o Sousa Minerais ou de ralvo investimentos no setor produtivo Sira. O que é que o Núlula Banca da Oposição Sira-Rússia não é Tóquo na Rússia em Tolo Rússia? O que é que o Núlula Banca da Oposição Sira? O que é que o Núlula Banca da Oposição Sira era um milhão? O orçamento privativo para o Parlamento Nacional, o orçamento privativo para o Parlamento Nacional,